Olá, meus amores do Infantil 4, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá tudo muito bem? Clarinho? Espero que você esteja melhor. Beijo no coração, tá? No seu coração. E a Tia Ritinha tá sentindo muito sua falta, tá? Sua falta, a falta do Davi, né? A falta do Isaac, a Tia Ritinha tá com muita saudade de vocês, tá? Hoje é quarta-feira. Hoje nós vamos trabalhar matemática, linguagem e também natureza e sociedade. Vamos continuar falando aqui na nossa aula de matemática sobre as cores primárias, tá? Hoje, a nossa amiga Maia fez a sua marca registrada aqui das borboletas, né? Tem aqui a corzinha branca porque não dá pra ver. Temos aqui também a cor verde, temos o azul do Levi, que tá de trás a Tia Ritinha, o amarelo e o vermelho. E a Maia completou aqui a nossa paisagem com essas lindas flores, né, Maia? Parabéns! Bom, quem é que lembra quais são as cores primárias? Vamos lá reforçar. A cor amarela, a cor azul, vermelha e a cor verde. Essas são as nossas cores primárias. Vocês lembram quais são as cores que estão tratando aqui no texto? Diz assim, brancas, azuis e amarelas. As borboletas, elas, deixa eu ver aqui, brancas, azuis, amarelas e pretas, né, que a Tia Ritinha esqueceu. Brincam na luz as belas borboletas, elas amam ficar ao redor da luz, né? Então, esse textinho trata de algumas, esse poema trata de algumas borboletas, né, de cores diversas, né, cores muito lindas. Como, por exemplo, o amarelo, que é uma cor primária. Nós temos também a cor, a corzinha azul, que é uma cor primária. São essas duas cores primárias que estão no nosso texto. A branquinha, ela não é uma cor primária e nem a preta, né, gente, também não é uma cor primária. As cores primárias são azul, amarelo, verde e vermelho. Não podemos esquecer, tá? Mas o textinho fala de muitas borboletas, né, que gostam de brincar ao redor da luz, da luz. Borboletas que ficam ali pousando nas flores, porque elas também gostam de coisas coloridas. E você? Qual a sua cor preferida? Eu sei de alguns alunos. O da Clarinha, eu sei que é o vermelho, né, Clarinha? Clarinha ama vermelho. A Clarinha, a Maia gosta de vermelho. A Julinha e o Levi gostam muito de azul, né? Eles gostam muito de azul. E o meu amigo Isaac, embora ele diga que gosta de todas as cores, né? Mas o Isaac gosta muito também da cor rosa, né, Isaac? Sim, agora o Davi que não diz qual é a cor preferida dele, né? E a Maria de Padua também, a Tia Retina não sabe. Mas todas as cores são lindas. Todas as cores são maravilhosas. Elas enfeitam o nosso dia a dia. Aqui, a Tia Retina trouxe quem? A nossa querida lagartinha. Olha como ela é colorida. Olha como ela mexe. Ela é muito colorida. Ela é muito lindinha. Ela é composta de quantas cores, gente? A cor vermelha, amarela, lilás, branca, rosa, laranja, verde, marrom, azul e aqui a cabecinha amarela. Dessas cores que aqui estão, quais são as cores primárias? Ó, vermelho, amarelo, verde e o azul. Muito bem. Você fez a sua atividade lá no seu livrinho, fez a atividade da folhinha. Que coisa boa. Então, nós já encerramos aqui, tá? O nosso assunto de cores primárias. Mas agora, no mesmo assunto de matemática, nós vamos falar de um novo número. Nós trabalhamos o número 8. Não foi? Trabalhamos o número 8 e hoje nós vamos trabalhar um número diferente. Qual será? Que número será esse? Qual é o número que vem após o 8, gente? Qual é? É o numeral? Vamos ver se você descobre. Vamos lá? Esse é o nosso amigo número 9. Assim, gente, ele parece quem? Parece uma mistura de 6 com 2, né? Mas esse aqui é o número 9. Número 9. Vejam aqui como é fácil fazer o número 9. Vamos fazer de novo com a tia Ritinha, ó. Faz a bolinha aqui e puxa. Ó, e faz. Ufa, esse 9 aqui ficou bom, ó. Vamos aqui virar aqui do outro lado. A nossa. Ó, pode ser assim, ó. Pode fazer aqui a bolinha e puxar, tá? Ou nós podemos fazer aqui a bolinha, puxar aí, ó. Tá bom? Esse é o 9. Vamos fazer a quantidade de bolinhas do numeral 9. Vamos lá? 1, 2, 3. Vai contando uma tia Ritinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 9. Vamos ver quantas faixas tem a nossa querida lagartinha? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim, nós temos 9 cores. Opa, 9 cores diferentes na nossa lagartinha. Olha para eles, lagartinha. 9 cores, tá bom? Então, vamos lá para o nosso livrinho de matemática. Vamos abrir lá na nossa página. Vamos lá. Deixa a tia Ritinha abrir aqui. Na página. Vem aqui. Página 71, tá? Diz assim, ó. Sou o novo campeão. Dizem que sou cabeçudo, carinhoso e além de tudo. Vou te dar meu coração. Essa é a música do Tororó. Gente, vocês acham que o 9 é cabeçudo? Tadinho do 9, né? Ele é um número muito bonitinho, né? Parece assim, um carapazinho. Então, esse é o numeral 9. O numeral 9 fica antes do 10 e depois do 8. Vamos lá na nossa sequência? Vamos lá? A gente já vai pegar bem aqui. Deixa eu ver. Vou pegar aqui esse outro. Vou pegar aqui que fica melhor para a gente olhar. Vamos. Qual é o primeiro número da nossa sequência, gente? É o numeral 1. Número 1. E depois do número 1, quem é? Vamos procurar. É o numeral 2. Número 2. E depois do número 3, quem é? Opa, depois do número 2 é o número 3. Lá se vai direitinho se enganando. Número 3. E depois do 3, é o numeral 4. E depois do 4, número 5. Depois do 5, o número 6. Cadê o 7? Número 7. Número 8. Número 9. Vamos contar com a tia? Vamos lá, carinha? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é o número que vem antes do 9? É o numeral 8. Qual é o número que vem primeiro? Número 1. Qual é o número que vem depois do 2? Número 3. Qual é o número que está lá na cozinha amarela? Número 6. Qual é o número que está na cor verde? Número 4. Qual é o número que está entre o amarelo e o vermelho? Número 7. Muito bem. E qual é o último número aqui da nossa sequência? Numeral 9. Parabéns. Vamos lá para a nossa atividade? Você vai cobrir, lá na página 71, você vai cobrir o numeral 9. E essa aqui foi a nossa atividade de classe, tá bom, gente? Cobrir o numeral 9. Na página 72, o que você vai fazer? Você vai observar os numerais, tá? Observando os números, você vai observar. Que número é esse? 3. Quantos quadradinhos você vai pintar? 1, 2, 3. Vai botando o dedinho aqui, ó. Em cima de cada quadradinho. Quantos quadradinhos você vai pintar? 1, 2, 3. No próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tá? 9. Cada aqui, cada retângulo desse tem um número. E você vai, olha, observar o número e pintar aqui a quantidade correspondente, tá bom? Essa aqui, a página 73, é a página da nossa atividade de casa, tá bom? O que você vai fazer? Continue a sequência. Desenhe, ah, continue a sequência. Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que você vai fazer? Aqui, nesse verdinho, tinha uma bolinha. Você fez o número 1. Duas bolinhas, número 2. Três bolinhas, número 3. Quatro bolinhas, número 4. Cinco bolinhas, número 5. Agora, você vai continuar a sequência. Você vai fazer o numeral 6, 7, 8 e 9. E em cima, você vai completar. Você vai fazer as bolinhas correspondente, tá bom? A cada número. Na outra questão, você vai desenhar a quantidade que se pede, de acordo com a etiqueta. Nós temos aqui o numeral 8. Mas, aqui, tá pedindo qualquer desenho? Não. Tá pedindo 8 bolinhas. E neste outro aqui, está pedindo uma quantidade 9. Mas é 9 de árvores? 9 maçãs? Não. 9 triângulos que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de matemática. Passa com atenção. Treine em casa. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos completar? Então, essa foi a nossa atividade de matemática. Vamos agora passar para a nossa atividade de natureza e sociedade. Nós estamos continuando falando sobre a família, sim. Sobre as diferentes famílias, não é? Como é sua família? A família da Clarinha, a Tia Ritinha conhece um pouquinho. É o papai, a mamãe e a Clarinha, não é a Clarinha? São 3 pessoas dentro de casa. Agora, o restante eu não conheço muito bem, né? Não sei como é que é a família. A do Davi é o Davi, é a mamãe, o papai e mais outro irmão. O do Levi é o Levi, o Davi são pai, o papai e a mamãe, certo? Muito bem. Agora, o restante, a Tia Ritinha não sabe, tá? Eu acho que a Julinha, eu acho que a Julinha, o pai dele e a mãe dela, né? Eu acho que a Maia também é filha única. É o papai, a mamãe e a Maia. E você, Maria de Fátima, quem mora na sua casa? Papai, a mamãe e você? Você tem mais algum irmão? Você tem irmão ou irmã? Conta pra Tia Ritinha. Manda um áudio. Tia Ritinha, a mamãe só tem eu, só a Maia de Fátima. Não, Tia Ritinha, a mamãe tem outro filho. Conta pra Tia Ritinha como é a sua família, tá? Bom, e nós vamos falar hoje sobre tipos de família. Todas as famílias são iguais? Não, não são iguais, né? Tem famílias que tem laços sanguíneos, né? Que são aqueles filhos que nasceram aqui de verdade da barriga da mamãe. Já tem outros? Não, que a mamãe e o papai foram buscar lá no orfanato, né? Que é uma casa onde fica as criancinhas que o pai e a mãe não puderam criar, né? E deixaram a criança lá. Pra outras pessoas de bom coração, ó, criar esse bebê. São chamadas crianças de adoção. Filhos adotivos, tá bom? E tem outras pessoas, outras crianças e outras pessoas que ficam na nossa casa, né? Que são parentes que a gente ama, né? Como se fosse um irmão. Eu tenho uma vizinha que ela é como se fosse uma irmã pra mim. A Tia Mice também é como se fosse uma irmã, né? Então, são pessoas, são famílias por afinidade, porque tem gostos parecidos, gostam de estar juntos, tá? Gostam de estar juntos, gostam de fazerem as coisas juntas. Então, são famílias por afinidade. A outra família é a família consanguínea, que é aquela família que os filhos são, ó, gerados, né? São filhos mesmo de sangue, como dizem os mais velhos, né? São gerados aqui, ó, no ventre da mamãe. Então, nasceram da barriga da mamãe. Então, são os filhos consanguíneo, né? Família consanguíneo. E tem o filhinho de adoção, como a mamãe, como a titia disse, né? Que o papai e a mamãe vão lá pegar um bebê e vão criar com todo amor. Às vezes, eles podem até ter filhos, mas eles preferem pegar uma criança que não tem pai nem mãe pra criar. Né? E isso é muito lindo. Não importa o tipo de família, gente. Se tiver amor, é lindo. O importante é o amor, né? Se você, se é uma criança bem cuidada, se os pais amam, respeitam, cuidam e zelam. Então, ó, nota a peça pra sua família. Vamos lá pra nossa atividade, na página 56, vamos lá. Diz assim, desenhe as pessoas de sua família, que são muito especiais pra você. Você vai desenhar, tá bom? Aqui, com a nossa atividade de classe, tá? Pintar todas as famílias, as diversas famílias, tá? Na página 50. Na página 51, 56, que é a página da nossa atividade de casa, você vai desenhar pessoas especiais. Ah, Tia Tia, mas eu não quero desenhar. Você pode fazer, você pode colocar fotos, tá bom? Faça como você achar melhor. Agora, vamos finalizar com a nossa aula de linguagem. Vamos lá? É muito importante, né, gente? A gente ter família, é muito lindo, né? A gente ter família, ter papai, mamãe, irmãs. A minha família é mais ou menos grande, né? Tem o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, os meus filhos, a minha neta, meus sobrinhos, né? Uma família, ó, bem legal. Bem legal. Então, vamos continuar falando agora sobre os encontros vocálicos, né? O que é mesmo encontro vocálico? Quem lembra que é? É o encontro de duas vogais. Quais são as vogais? Quem lembra? É a vogal A, a vogalzinha E, I, O, U. São as nossas vogais. Muito bem. Vamos aqui, ó, para alguns encontros que nós já estudamos. Nós já estudamos o encontro vocálico EU? Sim, não é, gente? Que é o encontro da letrinha E com a letrinha U. Eu. Quando nós estamos falando de nós, né? Eu estou falando de mim, né? De eu. Eu. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de flores. Eu gosto de você. Nós usamos o encontro vocálico EU. Quando nós estamos com uma dor de barriga, uma dor de barriga, alguma dorzinha, ou vai quase escorregando, nós dizemos o quê? Ui. É a vogal U e a vogal I. Muito bem. E o cachorro diz o quê? E o cachorro diz o quê? O que ele diz? Au. 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 É a vogal A e a vogal U. Muito bem. Então, esse daqui foi o que nós estudamos essa semana, tá, gente? Au. Ui. Eu. E vamos conhecer mais um encontro vocálico. Que é o nosso encontro vocálico E. Ei. Quando você quer chamar alguém, ei. Vem cá. Ei. Quando você quer chamar um carro, ei. O carro vai passando no táxi, ei. Né? Encontra com alguém na rua, ei. Né? Então, são vogais, né? O encontro vocálico, gente. O encontro vocálico, ei. 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 Ei, carinha. Você tá muito linda. Ei, Julinha. Você tá muito fofa. Ei. Vamos para as nossas atividades. Vamos lá. Na nossa folhinha, que foi hoje ir amanhã para a Maria de Pátio. Não é Maria de Pátio. Nós temos aqui, ó. O gatinho Mingau. O gatinho Mingau gostava de olhar para a lua. Ele subiu no telhado. Ele subiu no telhado e ficou a miau. 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 Como é que o gatinho miau? Miau. Miau. Muito bem. Então, em vez de dizer, minhau, miau, miau. Ele dizia, ai, ui, ai, ui. Sabe por quê, gente? Porque ele escorregou. Vamos lá para o nosso textinho de novo, tá? O gatinho Mingau. O gatinho Mingau gostava de olhar para a lua. Ele subiu no telhado e ficou a miau. 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 Mas sabe o que aconteceu? O gatinho ficou tão distraído com a lua, gente, que olhando para a lua, que escorregou e caiu. E em vez de dizer, miau, miau, ele saiu dizendo, ui, ai, ui, ai. Saiu, foi cheio de dor. O que você vai fazer? Primeiro, você vai circular os encontros vocálicos, tá? Aqui do nosso textinho. Depois, você vem aqui para baixo e você vai copiar os encontros vocálicos que você achou aqui, tá bom? Na nossa segunda questão, nós temos aqui, terceira, aliás. Escreva o encontro vocálico nos balões correspondentes. Nós temos aqui o oi, que nós vamos estudar amanhã, tá? Oi. Au. Ai. Ei. Você vai colocar, você vai observar. Ai, o cachorro diz o quê? Au. O menino que está chamando o outro. Ei. E o garantinho que encontrou o outro, que nós vamos estudar amanhã. Oi. E esse outro aqui, que machucou o dedo. Ai. Ui. Não é? Ele disse ai, quando machucou o dedinho. E a quarta questão, o que você vai fazer? Você vai procurar em livros, ou em revistas, ou em jornais, palavras que tenham encontro vocálico. Você vai cortar esse encontro vocálico. E vai colocar aqui, tá bom? Vai colar aqui no nosso, na nossa folhinha. Tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje. Amanhã, Tia Ritinha, vai passar outra atividade pra você, tá bom? E vamos continuar com os nossos encontros vocálicos. Tenha um lindo dia. Amanhã, Tia Ritinha, espero o Levi e a Julinha. E para os demais, um beijo no coração. Fica com Deus, estuda bastante, faz as atividades com a mamãe, tá? Manda foto pro Tia Ritinha. Tchau.